A CIDADE NO BRASIL 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 de parte de prensa. Nós temos também o Dr. S. Gersenberg, que não está físicamente com o nosso aqui, mas nós temos um circuito virtual com ele para também participar do contestamento de perguntas, também com o que é necessário. O tópico principal do A.O.E. é a próxima medida e compromisso relacionado com a Covid-19 e de ensinança do nosso país. E agora, eu vou passar a palavra para o nosso primeiro-ministro. Primeiro. Obrigado, Sr. Figueroa. Feliz noite ao Pueblo do Cossau. Feliz noite também. Todos os membros da prensa presentes. Agora, o que é seguro, nós não estamos mais concisos, nós vamos mais ao grano, assim que nós ganamos tempo, mirando que já tinha um último e aí, nós há 300 adaptadores, para que é medida, mas ao mesmo tempo, nós temos nota que o contágio não vai subir considerablemente e seguramente o contágio e o candidato de hende não, como também o C.M.C., para que é mais fácil, e quando nós temos que subir considerablemente. Mas, antes de dizer, nós vamos começar, vai seguramente, a sifras de vacunación, para que é o seguinte slide. Primeiro slide, amém, se você está aí? Nós temos nota que o contágio é de 24,720 pessoas, as quais são que recebem é de duas vacunas, de 96,766 pessoas, para que é o que trata é booster shot, e são demais, com o nosso próprio grandão, no momento aqui, o nosso subi, seguro, fora de jalona, como o papo, é de 67 mil, nós chegamos a ir na 22,320, que é um tiqui-tiqui, pero seguro, o povo está compreendendo, seguro, é mensagem, com a roupa importante, para nós tomar, é booster shot. Seguramente, me quebrou um slide, uma chão importante, com o nosso papo, que é constantemente, para que nós vamos ilustrar, seguro, de quão é vacuna, tanto, por meio de dois, e agora, é um booster, seguro, está ajudando, e, cantidad de gente, de hospitalizar, para o que está tratando, é contagionado. Na minha visita, hoje foi de cabeça, hoje aqui, foi de 20 de julio, 2021, tem o 3 de januário, 2022, nós temos segura, 270 pessoas, qualquer da hospitalizar, tem 270 pessoas aqui, unicamente, 34 pessoas, está 5.2%, está para ter proteção total, de todas as vacuna, em quatro palavras, 94.8%, não está completamente, vacuna, não está completamente, proteja, que, se curta, há uma cifra, opi, opi, importante, com o nosso queda, você, tem um problema técnico, com ele, por eventual, esse, você está em segurança, e o site, de governo, para assinar ele, toma nota de diante, que nós, prendemos nos cabezas, com o segundo momento, na aqui, vacuna, está demonstrando, internacionalmente, com o que tem, a quantidade, de hospitalização, aboa. Seguramente, também, um slide, muito importante, e se, segura, a direção, que nós, o bair, awe, para, que saque, para, me, que, duna, um, recuento, cortico, se, nos, analisar, tem, dezembro, mais ou menos, ou, que nós, contáquem, na súbita, o que está, mais ou menos, de vicendário, de 20, 21 de dezembro, e, dan, segura, e, contáquem, na nos, a mira, claramente, com a subida, a comisar, me, se, ilustrar, també, porque, uma timba, está, acusación, erróneo, com, high-rex, e, vencang, a subir, essa aqui, pero, o bair, é, cifra, sang, da no momento, que, abé, a conosir, com o Omicron, a, llegada, de nos, vicendário, no, tabatá, oficialmente, conosir, para, nos, para, imaginar, essa aqui, segura, tabatá, é, momento, e, que, cifra, subi, persona, nan, a contagiá, a, comisa, llegada, na, 31, gota, 10 dias, despues, a, promé, que, nan, ta, comisa, sale, fora, de, isolación, e, asina, ei, consequentemente, bota, comisa, conta, 22, 23, 24, ou, que, nos, llegada, de, 27, nos, non, non, nota, que, cifras, aqui, a, subi, mas, tanto, question, promé, o, kiko, miki, ilustra, que, saquenán, a, saquenán, nos, cifra, mágico, e, cifra, mágico, tal, qual, World Health Organization, tá, aplicando, dat, 10, dia, de, isolación, que, snang, guardo, contagiá, que, man, avó, que, si, nos, su, que, bom, e, acaba, e, nos, tin, cantidad, considerável, de, de, que, está, cincuenta y seis, coa, contagiá, ese, nos, llaman, e, de, dos, e, de, su, 10, dia, nan, tambe, lo, salí, for, di, isolación, a, o, nos, wak, sigi, o, nos, sigi, wak, saque, nos, yega, nos, ting, ban, evitá, und, tres, ola, som, an, tapotá, den, temporada, di, fiesta, de, de, disciplina, con, nos, bogapé, e, responsabilidad, con, nos, pide, constantemente, am, nota, datatei, man, em, seta, pero, yo, nos, saque, e, prome, ola, sigo, entre, 21, para, 26, des, saque, e, di, dos, ola, ot, tapotá, más omen, 27, pas, gui, uno, dos, tres, eventual, ato, e, diez, día, e, un, diez, día, mágico, ato, un, diez, día, con, nos, como, goberno, tabe, aplica, el, siguiente, diez, día, an, co, tabi, aqui, pa, un, timeout, un, timeout, caminda, co, claramente, no, sabe, usa, el, día, aquí, pa, cada, en, quien, comisa, carga, su, responsabilidad, pa, cada, un, está, consciente, con, nos, tú, tengo, aporta, pa, e, contagio, aquí, y, no, la, es, aquí, na, goberno, so, ato, diez, día, aquí, tin, cierto, desisyon, an, con, do, wad, to, ma, ku, sigur, lo, tin, gremio, nan, ku, lo, nota, contento, que, sa, aquí, por, simplemente, mi, pide, tu, gremio, para, e, no, bira, pio, la, ganos, tur, wanta, duro, pe, diez, yena, aquí, pa, asina, aquí, nos, bambisa, shonan, we made it, te, seita, e, meta, ke, man, e, ola, prome, candidata, alto, ola, di, dos, candidata, mas, alto, e, ola, di, tres, aquí, aquí, si, nos, be, anya, kuta, suficiente, pa, nos, ban, frena, e, kontakyo, nan, aki, isigur, e, candidata, perso, nan, kuta, trentando, de, nos, CMC, ke, man, e, slide, prome, aki, nos, sebe, toman nota, entran, de, jabe, an, sete, di, an, 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 binti, bid, dos, kopyan, no, di, koso, ta, introduci, diez, dia, de, medida, dina, adaptato, trentana, figor, entran, te, biane, sete, di, an, wari, binti, pindidós, te, cuchaluna, ce, sete, an, wari, binti, pindidós, durante, periodo, aki, lo, evalua, evalua, se, da, sighi, of, no, kunang, e, parati, e, it, tam, tin, kadempo, non, subcommodet, di, un, evalua, shon, periode, sa, le, fó, de, ponte, bista, kunos, kutabiba, e, tu, chiter, aki, nos, turtabang, riba, un, komportashon, manera, nantibisa, wah, bonita, caminda, claramente, nos, tabai, ranha, e, pati, caminda, nos, tabai, demonstrar, mundo, de, pona, énfasis, riba, mundo, pa, conchiquito, kunos, nos, sigur, ta, anhand, e, atensyon, necesario, de, contabayendo, con nos, país, e, ta, sinta, na, nos, sigur, kum, cidadano, nan, ku, tabai, kumpli, cabalmente, kunos, responsabilidad, e, mu, sa, mundo, es, aqui, franco, palabra, porting, rabiamento, kutis, sionan, porting, momento, nan, sigur, kunos, sabisa, kum, no, di, kum, amy, ni, momento, aqui, ta, nos, tur, tabai, wantaduro, ta, nos, tur, tabai, soporta, e, lo, kuala, mo, ta, binilandi, aqui, pa, despues, kunos, wat, mayang, nos, visa, we, made it, man, ma, bis, kaba, y, nos, sige, mes, ora, o, siguiente, slide, toque de queda, toque de queda, entrantes, ja, viene, 7 de januari, 2022, tin toque de queda, fuori di 10 ore, di noci, deco, quattro, di 30, di meinta, con excepción, di funcione, vital, pa, nos, comunidade, per conto, palabra, ane, bisa, e, cifras, 10, segura, nos, se me conta, 10 dia, pa, dentro de 10 dia, segura, nos, tin, un, solución, pa, sa, aqui, siguiente, slide, tabira, entrantes, chabiana, 7 de januari, 2022, horario, de servicio, na, público, da, adaptar, na, toque de queda, entre otro, horica, trequipan, teatro, e, todo, otro, establecimiento, kutaduna, servicio, por asisaki, segun, e, horario, indicade, nan, permit, económico, promesa, sera, pa, muebor, di, anoche, excepción, tapahore, ca, casino, nan, den, hotel, nan, tenen, cuenta, cu, solamente, hende, kutah, hospeda, den, hotel, por asis, uso, di, servicio, nan, segun, horario, nan, di, permit, económico, siguiente, slide, horario, adaptar, pa, trok, nan, di, pan, entran, de, chabiana, sede, januari, 2022, trok, tan, di, pan, por, ofrecer, servicio, di, cin, quarta, tardi, pa, no, e, bo, di, anoche, mantes, shon, di, suficient, distancia, fisico, imedrini, di, higiena, na, tu, momento, ta, queda, importante, Siguiente slide, por favor, horario, adaptar, pa, transporte, público, entrate, che, viene, 7 de januari, 2022, transporte, publico, po, correte, 10 ore, di, anoche, so, fernante, 10 ore, di, anoche, pa, poi, llegar, CAS, ten, cuenta, que, cambio, horario, si, ese, un, funshon, vital, y, te, depende, di, transporte, público, Siguiente slide, te, cancela, tu, permita, pa, eventos, rango, entrando, en, Xabiana, 7 de januari, 2022, en, conexión, que, medidana, adaptar, nota, permitir, organizar, ningún, evento, evento, publico, comestero, di, un, permito, en, se, llama, even, eventos, vergönning, durante, periode, di, Xabiana, 7, te, te, cú, luna, 7 de januari, 2022, pa, e, periodo, mencionar, te, cancelar, tur, permito, kwa, kieda, otorga, pa, eventos, lo, no, aprobar, ningun, petisyon, nobo, pa, e, periodo, aqui, pues, ningun, evento, di, riesco, abou, no, potuma, lugar, Siguiente slide, nota, permiti, actividad, an, depotivo, de, anuario, 2022, durante, periodo, di, abiana, 7, te, cuchaluna, 37 de, anuario, 2022, noto, permiti, pa, egze, ningun, actividad, depotivo, den, gru, po, of, como, equipo, unicamente, deporte, individual, ta, posibel, club, lang, de, fitness, gym, y, organizacion, similar, mes, limita, presencia, den, an, facilidad, dan, na, un, máximo, di, 50%, din, an, capacidad, e, saque, tenen, no, cuenta, que, posible, risico, nan, di, contagio, Siguiente slide, rekomendacionan, pa, bautismo, e, calzamento, considerando, situacion, actual, copiando, di, cosota, rekomendá, pa, posmoner, celebrazionan, aki, te, si, Siguiente slide, Puster, saque, un punto, mas, mas, importante, mirando, sigur, mi, te, voler, repetir, de, como, te, repetir, da, bom, pa, queda, quadra, saque, no momento, que, non, sa, introduci, e, assina, llamar, QR code, saque, da, ta, un, éxito, total, sigur, e, sifra, san, ake, da, bo, ten, momento, cabine, e, variante, novo, omicron, de, caso, a, aqui, co, sigur, a, afecta, nos, en, grandemente, po, saque, segura, nos, cada, un, para, ejercer, e, responsabilidade, con, to, as, per, di, nos, cada, un, a, un, dinan, segura, para, nos, acudir, mas, almente, con, nos, tu, ma, e, o, esto, short, a, tu, camina, e, saque, entrade, chamas, un, di, februari, 2022, nos, metta, para, chamas, un, februari, 2022, via, posible, para, aplicar, para, prueba, de, vacunación, digital, via, www.cursohealth.com, solamente, si, un, persona, tiene, dos, vacuna, e, booster, també, po, y, recibi, booster, mínimo, tres, luna, despues, de, dos, vacuna, exacto, significa, que, toda persona, con, ahora, te, se, va, vacunar, a, recibir, dos, vacuna, mes, guarda, te, ahora, recibir, booster, para, aplicar, para, day, six, esta, prueba, de, vacunación, digital, persona, con, COVID-19, por, recibir, booster, minimal, tres, luna, despues, y, sal, for, de, isolación, durante, el próximo día, te, do, más detalle, de, totalidad, de, un, fire, chiquito, si, nos, vamos, back, na, slide, de, casamento, ya, saque, tabi, un, tiki, más, de, la, pasa, over, y, va, el, siguiente, slide, saque, ahora, bo, de, seis, y, pico, día, traando, debe, un respeto enorme para el departamento de comunicación, la sombra está sin sosiego, no te trae todo día, ayer, tu, vale, un, foco chiquito, sacando, seis, cien pico, pa, eh, eh, na, mía, eh, pati, hel, caminé, monta, claramente, eh, cifrasan, de contagionan, etc, etc, tu, anda nada, de criticar, ya, pa, e, unico, foco, con, si, a través, de tuve tempos, e, se, mi te dice, que tu vai, nos tengas, tener cuenta, que nos emocionan, emocionan, pa, so, ta, gente, ta, trago, donanta, cansar, sigur, pa, tuve, cantidad de día, con, te pesa, pero, e, sei, no, ta, kita, cu, nanta, ser humano, y, po, asum, fa, se, no, me sea, de criticar, el slide, que nos, mesete, slide, sigur, es un, de, bautismo, casamento, no, van, back to the gym, insomma, aquí nada, si nos mira, considerando, es situación actual, copiando, y, cosota, recomendar, pa, posponer, celebachonan, di, o, nos, vai, el siguiente slide, para, nos, recomendar, pa, posponer, celebachonan, yes, bautismo, y, casamento, te, camina, esa, que, está, posible, y, riba, riesgo, propio, que, no, con, nuestra, visa, no, casa, pasos, es, que, también, botar, que, rat, botar, po, no, se, bisa, te, as, le, to, posible, que, si, bo, si, bo, prepa, son, caba, sigur, pa, cu, esa, aquí, en, botar, visa, ahora, que, nos, anuncia, sed, portavo, de, casa, dia, ocho, di, januari, aquí, nos, notas, recomendable, pa, pospone, pa, que, rato, vida, bay, malo, bo, notila, col, go, bien, o, sake, posiblemente, nos, do, una, recomendación, si, pa, es, tan, cu, e, próximo, di, nan, cu, si, no, preparato, cos, e, inda, ta, recomendable, pa, asina, evitago, tie, kade, da, di, ende, riba, otro, y, hoy, van, bagna, es, like, to, sige, da, palo, da, te, slide, tan, de, que, no, sa, llega, na, tu, sakina, a, te, o, y, no, greda, minar, mas, y, pas, a, pala, back, na, senor, figurador. Si, defende, dora, ministra, por favor. Thank you, senor, figurador. Hello, to, res, nang, to, sige, nos, via, di, retna, social, via, di, planta, televisión, rádio, nan, un, feliz, dia. Ave, no, sagna, ovente, pa, parte, di, skol, ta, bom, pa, mi, informar, co, fordi, den, di, do, semang, di, de, 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 zember, ora, comisa, bira, conocidi, e, variante, novo, aki, mi, colega, nan, e, ministerio, mesora, asaka, e, diferente, protocollen, conos, usa, na, o, hoste, soro, escola, habri, pa, unto, cu, crisis, steam, e, departamento, di, epidemiologia, nos, revisar, aki, nan, e, trabao, na, e, a, bintahasi, nan, anto, se, bom, ir, bom, mundialmente, te, pidi, pa, no, ser, a, skolan, anto, a, revisar, e, protocollen, maner, ma, bisa, e, ma, decidi, cu, cole, or, in, notabre, di, seis, ma, pidi, promenistro, pa, participa, sei, pero, conozco a briskol di diez, pasenos, por, asi, cierto, inventarizacionan, manera, entre otro, cuanto maestro, maestra, personal, no docente, nem momento, na, que, se, atiena, vires, of, nante, den, carantena, pero, ayer, ma, decidi, pa, nos, cinta, cu, tur, sol, bostura, tam, tur, sindicato, nan, de, un, se, xion, anto, e, nanan, mi, invitata, ambe, crisis team, tabata, presente, senyor Fer, senyor, hersenblutz, e senyor, de, cu, aduna, tantos, escol, bus, duranan, com, sindicato, nan, tur, informacion, e, tambe, cifran, cuta, muestra, cu, scol, nan, corzou, notabata, un fuente, di, contagio, e, cu, hopi, contagio, cu, acumisa, abdrenta, de, decol, que, nan, cumisa, den, skol, pero, tambe, intercambia, cifran, de, e, contaminacion, bow, di, hobi, nan, cu, se, tambe, ta, relativamente, afrelativamente, hopi, hopi, abou, no, se, e, e, discusion, e, nan, e, ei, e, non, se, decidi, cu, to, nam, nosto, bi, habri, skol, jaluna, aur, des, 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 shon, cu, subi, se, or, con, nosto, tumi, des, shon, pabri, skol, lo, acaba, di, dre, cha, e, protocollan, riba, cierto, bisa, peticionan, cabin, durante, ronion, dos, non, sabai, i, baitrar, i, se, e, a, nan, forte, non, sabada, ten, un, reunion, i, ora, mi, atende, plan, di, promen minister, pa, e, diez, di, 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 ma, queda, pensa, intera nocce, a, ma, inta, sin, cor, ma, lanta, e, ma, manda, den, e, gruppo, di, mi, ministerio, ma, propone, pa, nostambe, no, abri, scol, mas, di, 10, pero, pa, nos, a, traves, di, for, di, di, pandemia, que, comisar, nostam, sentar, con, seca, joven, na, foral, di, gruppo, tres, cu, quater, non, tin, un, retraso, de, ensenanza, den, gruppo, tres, cu, quater, da, camine, mo, cha, to, comis, sin, as, kibi, lesa, e, nos, iba, discusionan, den, reunionan, mensual, con, nos, tinkus, hol, bus, durenan, con, nos, te, tra, iba, e, retraso, aquí, anto, hol, bus, durenan, tab, tot, un, plan, en, war, o, ejecuta, pa, basta, ratula, off, ya, prome, comadrenta, mes, era, war, o, ejecuta, e, nos, so, so, de, nos, pidenan, pa, actualiza, e, plan, bin, que, propósito, xona, o, e, ma, inta, mi, apone, ora, ei, co, non, ta, queda, atrobe, e, se, manco, tab, que, xera, nos, perde, ora, ei, e, dos, dianan, aqui, co, cinco, de, ot, se, manco, sete, de, scol, e, ora, e, per, ora, ma, propone, pa, facan, coutin, ai, minta, trempan, nos, dren, teore, din, contacto, trobe, cu, turs, hol, bostur, e, turs, sindicato, nos, pone, e, opsyon, a, a, riba, mesa, cerca, nan, anto, tur, abai, di, acuerdo, con, e, anto, pese, a, ora, ki, mita, partecipa, e, sa, e, kinanang, cu, skol, ta, kumisabek, jaluna, di, jesiete, anto, fecha, nan, di, vacansi, kutin, relaciona, ku, e, temporada, carnaval, takai, anfo, pa, asina, nos, yunan, no, vai, kai, mas, atras, den, ensenanza. Mi, asitambe, un, peticion, na, docente, nan, personal, no, docente, skol, nan, nos, creye, posibilidad, den, consulta, ku, senyor, doits, ku, tur, ku, yata, bako na, por, baituma, nan, buster, shot, des, mi, ke, pidi, nan, ku, bisa, kut, te, jesabra, war, lo, un, trato, spesial, pa, nan, pero, mi, te, kere, nos, bay, sige, ke, trato, e, otro, man, kambi, sinan, por, booster, kambi, maner, ma, bisa, seor, jesan, blu, te, explica, yera, ku, skol, na, korsou, ne, momento, nan, aki, nota, sa, e, centru, kamenda, pa, tim, ma, kontagi, e, tambi, ayer, me, indica, bon, na, torene, nos, yung, nota, proteja, e, contagio, te, tur, kamenda, ke, and, po, sal, skol, po, war, kontagi, a, otro, kamenda, pero, ambia, mas, nos, cifran, antemus, tra, kud, nos, koh, lan, notabu, den, então temos um out-break de contágio. Então, com isso aqui, eu quero me apuntar para a parte de ensinamento. Então, um dia mais, eu pedi um tour para o seu pai booster, para fazer isso aqui, assim, eu vou te ajudar com nós portar menos contágio e nos ajudar por seguir a eles. A pesar de que vocês decidem aqui, nós estamos preparando para qualquer eventualidade, nós vamos dizer que nós vamos dizer agora, que o exame tem que tomar lugar. Então, nós estamos preparando, nós estamos preparando para guardar o que não é só de, mas nós vamos começar a antecipar, mas se não é só de, então agora nós vamos fazer uma mesura. E uma maneira de avisa também, o protocolo que nós vamos começar a fazer, não é funcionar a mil maravilhas. Obrigado. Obrigado, Sr. Van Heidoren. E para compartilhar alguma informação importante para a nossa comunidade, a palavra está na Sra. Majaro Iseña. Sra. Iseña, por favor. Obrigado, Sr. Figueroa. Obrigado também a todos os personagens que estão seguindo nós, obviamente, e também a prensa para a nossa presença. Está sem liberdade, de maneira que o Sr. Figueroa avisa nós, vai dar alguma informação adicional, que está de relevância, do período que não está no momento aqui. É o primeiro ponto que nós estamos chegando, o Ministro-Presidente, a 136 de Lanticaba, de parte de Time Out. O que está, essencialmente, em este ponto está, que durante os 10 dias aqui, mientras tanto, com o time out, o time de crise, está evaluando também, se está seguindo, depois de 10 dias aqui, com o time out. Porque durante o time out, o que é que é para que você vai dar uma responsabilidade própria, como o Ministro-Presidente, todo o papel de dizer, não somente na conferência de prensa aqui, para as pessoas anteriores também, mas também para ser feito para motivar a gente, para vacunar ou para booster. Eu pensei que eu pedi um rato, agora aqui, para nós passar um rato, do de plato, e para nós preparar que você vai dar uma responsabilidade própria. Um fenômeno que eu tenho na consulta, durante o lockdown, eu tenho que ficar em casa, naturalmente. Quando eu tenho um rumor, eu tenho que circular, de nossa comunidade, que eu vivi, normalmente, a família não, que não está ficando em casa junto, agora aqui, eu tenho que ficar em casa junto. De um período aqui também, nós queremos recomendar, tu renda, por favor, para o mais tanto possível, se não está necessário, para, por favor, quedar em casa. Então, essa é a pergunta da visa, se você vai estar em casa, casa na casa. E tem dois pontos, que nós vamos para aqui, tem dois slides, é parte de fever, ou bem, você pode colocar fever e vacaia, mas agora você pode colocar fever e vacaia, isso aqui significa, que é a altura na casa. Você pode aglomerar, você pode parar dentro, mas tem casos aqui, nós todos te ajudam, para que o covid aqui, para a nossa comunidade. Então, um pouco mais, nós queremos encorajar, para não ser uma parte de aglomeração, que tem um pouco de vacaia, que nós vamos para o lugar. Segunda parte, mesma coisa, tapar a boca, é consistente de 10 palavras, 10, sorry, letras, que nós estamos aqui, nós todos sabemos que nós somos. Continuamente, nós estamos aqui, que é de encorajar, por favor, que é da tapa, boboca. Tem casos aqui, é de contribuir, não somente, tem parte de evitar, que é de plama e vir, mas também tem casos aqui, que é de ajuda a conscientizar outros, e acordar todos os outros, que ainda não está de pandemia. E finalmente, para que tu rima, que é de uma forma de vacaia, mas de uma forma de vacaia. O que nós estamos ali, que nós estamos ali na hora de restaurante, nós estamos aqui na restaurant, nós estamos ali na nota, que nós estamos aqui, que nós estamos à espera, que nós estamos ali, que não está a contar nos homens mais de 10 dias, digamos aqui, basicamente, vamos para uma corda, que nós estamos fazendo uma pandemia, e que nós estamos com um time out em total. E aí, no próximo dia, nós vamos intensificar também, a campanha de timeout com o ministro presidente a pedir para dar atenção e se vai parar aqui e se vai parar aqui a pedir para 10 dias para sobrar e o restaurante e o snack e o snack e o protocolo que nós temos que cumprir e o timeout ajuda a gente para o protocolo para sobrar, de maneira que o ministro presidente pode acabar, que 10 dias nós temos para nós pôr virar e responsabilidade para nós mesmos e a parte de para que tu o protocolo aqui, por favor para que tu rejecuta bom para nós vacunar e booster um outro ponto que está de roupa e relevança hoje em dia tem o trajeto ou robotez positivo ou negativo para covid então aqui nós que para um rato que tu rejei para sobrar o pênese da den é situação agora aqui e nós que passa um rato dor de totalidade aqui se você sente um síntoma chama o doctor de casa que não corre vai um laboratório vai test não corre chama GIGD chama o doctor de casa se você não consegue chamar o doctor de casa na é momento em nome você chama GIGD no número 9345 por certo a gente está com o doctor de casa também em nome o número 9345 mais e mais fica reenforçado também com mais e mais a gente vai localizar o número aqui o doctor o doctor vai fazer um test no lugar que você come como cliente por exemplo se você vive na Brígica se você tem um laboratório dentro da área por exemplo na Cáscara você pide o doctor para passar o test no laboratório na Cáscara se você tem um cliente para escolher onde você vai para passar o test o laboratório manda um código de confirmação para passar o test se você tem um médico para pedir para passar o test ou se você tem um médico para pedir para passar o test não significa que a vai automaticamente no laboratório não é uma confirmação do laboratório para mim para passar o test que você vê no momento de test quando está entre outras ou no baratório se você não calcula ou se você não quer e quando sai a capacidade de se botar o estúdio na mão robusta, se botar o estúdio na mão robusta, então, um outro ente está estúdio na mão robusta, então, agora, eu sinto a mão direita e o estúdio para trás, que me dê uma forma diagonal, com a tapa boca vestida e também com a ventana abrida. Nenhum momento, é hora de recomendar para eu correr e transportar o mestre para o laboratório. Agora, eu acabo de fazer o teste, por favor, vá direto na casa e isolá o mestre. Então, depois de um ou dois dias, eu vou fazer o resultado do teste. Então, eu tenho que querer, hoje em dia, com o laboratório até o GIGD, eu tenho que fazer o teste depois de quatro horas por mês. Eu tenho que pensar, depois de uma hora, eu vou fazer o resultado. Eu tenho que pensar no caso. Eu tenho que fazer o teste, eu tenho que fazer o serviço como tal, mas eu tenho que fazer o contágio na mão. Nenhum momento, eu tenho que fazer o contágio na mão alto. Eu tenho que pensar que, por espera, seguramente um ou dois dias, eu vou fazer o resultado. Mas, enquanto eu vou fazer o resultado. Agora, eu vou fazer o positivo. Agora, eu vou fazer o positivo. Isso significa que eu tenho que estar isolado para dez dias. Tem uma diferença entre isolado e quarentena. Tem casos que nós falamos de isolado. Se você dorme de um câmbro, você dorme muito. Se você come, você come muito. Esse é o nosso papel de isolado por mês. Tem essa situação aqui. Então, dez dias aqui, você conta de quatro dias com o teste. E dias com o abo que você quer, está bom para o bebê, que você sente os sintomas para promover. Não, está. Dia bateste e dia ei e dias dias não, você começa a contar. Durante dias dias não, o GIGDI trata também de um amado. Se o resultado que o GIGDI não é amado, por favor, não há rabia com o GIGDI. Um diz aqui, durante a pergunta que o Dr. Esse, ele pode elaborar um tipo de mensagem de com o GIGDI. Tem casos que tem um encargo para atender com ele, que, por resultado, o GIGDI não está chamada de GIGDI tampouco. Mas se ele não está quita, o GIGDI fica isolado durante dez dias, no espaço como está. Se o caso, o GIGDI não é amado, por favor, queda isolado. Se o sintoma não segue a desenvolver, principalmente se tem problema com o peito, ou a roceira, ou se sente mais malo, por favor, tome contacto com o Dr. de casa. O Dr. de casa está evolucionando o caso, no caso aqui, está evolucionando se você conseguir mais tratamentos ou não. Se você não desenvolveu nada mais, depois de dez dias, se você não tem o GIGDI tampouco, nem o momento, você pode ter contato com o Dr. de casa para decidir que você vai usar o GIGDI ou a isolação necessária. Então, se você tem o GIGDI naturalmente, isso determina se você pode. Agora você sai fora da isolação para começar a traficar normalmente. Como é exatamente o caso, se trata de uma pessoa que está positiva. Se uma pessoa, quando o que surge, se eu pedir para o último tempo está, se eu pedir para o trabalho, por exemplo, se está trabalhando com o Sr. Figueroa, quando se resultar com âmbito positivo, o Sr. Figueroa está apontando o mês que está aqui com ele, tem quase no momento aí. No caso, o Sr. Figueroa também tem com a quarentena. Essa é a diferença. A isolação está isolada o mês, a quarentena tem uma duração de 14 dias. No caso, se a pessoa está querendo considerar o Dr. Esse deve ser sempre como close contact. Essa é a pessoa que está em quarentena. Essa é a pessoa que está chamando de GIGDI, de maneira que essa vai fazer o teste para que seja se está positivo ou se está negativo. Se o resultado é negativo, eu tenho que ficar em quarentena durante os dias de 14 dias. Isso é bom para que você está atrás de um estabelecimento junto com um colega com salário positivo, com essa exceita procedura que eu tenho que fazer, se o resultado, com um close contact. Finalmente, eu vou pedir o seguinte slide. Uma petição do ministro-presidente. Eu vou pedir, por favor, uma banda de intensiva comunicação para que nós possamos dar informações sobre o que nós temos mais concreto sobre o COVID-19. E para esse, uma das iniciativas que nós estamos começando para o dia, é o website www.covid19.ca.ca.ca.ca.ca. Para nós, é o site www.covid19.ca.ca.ca.ca.ca.ca. Para nós, é o site www.covid19.ca.ca.ca.ca.ca.ca.ca. Tanto anúncio, como anúncio de viajamento, e última cifra, up-to-date, medida na vigor, e decreto na ministerial, e também, um chat box, para nós, para nós, para nós, para nós, para nós, qualquer informação que nós vamos ter sobre o COVID-19 na Corsão. e chat box aqui, também devem ter na vigor desde manhã até viernes, 7 de anuário, 2022. Eu vou repetir, o website aqui, para o ministro e presidente, tem uma app, 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 tem uma app. Para nós, nós podemos anunciar, que tem um website dedicado à informação, mas se você, por exemplo, pegar na Europa ou na América, para nós. E a última informação, na viajamento para a gente, vai ser o www.covid19.c.ua. Obrigado pela atenção. Obrigado pela atenção. Obrigado, senhor Mahara e Senna, e, por mim, quando nós vamos na pergunta de prensa, nós estamos bem bem curados, e nos vamos para o ministro, primeiro, por favor. Obrigado, senhor Figueroa, há três pontos adicionais. Nós estamos acostumados a acabar com medidas de atentamento de vigor nesse dia, o dia, o dia para o mês, quando a gente está abusando nos meses, vai curar tudo, vai beber demais, tudo isso aí, não quer ser uma apelação, tudo o que a gente está sendo aqui, com a responsabilidade própria, no CMC, está aí, seguro, com pessoas com Covid, e também pessoas com a gente com Covid, que é uma banca assim normal, ou é uma hora, não há um problema, não tem mais problema. Uma apelação também, não é como lupidar, o senhor Figueroa, é mais importante, é me dar uma direção de meio, não é de comunicação, e outro, não é seguro, que está a maneira que se chama influencers da nossa comunidade, por favor, tem 10 dias de tempo para nos manter duros, temos que fazer uma apelação, eu posso fazer, para poder motivar a comunidade, com a saúde em sua totalidade, para segurar, não abandonar nós, e sostenir necessário, para considerar o povo, que é 10 dias, na época de 10 dias, é o mais importante, para que nós possa baixar a quantidade de contágio. O que o governo também deve ser assim, quando nós cabe a papelera, tem um circulário que tem um lugar seguro, do governo anterior, para o que nós trata, é assim, de chamar de terceira, e se isso é seguro, é assim, de novo, que está tudo lá, também nós nos anunciamos, exatamente, então nós temos que fazer uma apelação também, que a companhia não privada, ou se é eventual, não pode permitir, para dar uma apelação, e se tem que ter feito, não pode permitir, e a nossa limitação, e a nossa candidata, tanto카, como aspé, para a ribacaia. Para a última, por último, nós vamos ter um bom coração, Então, o bondadoso, o que eu quero dizer, nós vamos acercar aqui, desde Avalon University, que nós temos um candidato de Dr. um candidato de cunhante disponível, e nós temos aqui, e desde o ano, que praticamente está claro, que nós estamos dispostos a colocar disponível para nós não mandar um CMC. Porque nós temos o qual que nós vamos entrar, ou nós vamos ficar com a rede de prensa, como nós vamos dizer aqui, nós vamos ter contato com o CMC, e nós vamos ter dados para nós. Nós vamos ter dados para o pessoal do IFE, e nós temos um sistema de estagi, para que o conteúdo da UAD-2, que nós vamos ter calculado, que nós vamos ter 20 anos, que nós vamos ter dados para a disposição de Dr. O que nós temos aqui, nós temos que unir a moqueta para nós enfrentarmos um inimigo, que é o inimigo que está com a Covid-19. Para o que está no site, nós vamos ter uma nota, nós vamos ter uma chamada, nós vamos ter uma chamada, nós vamos ter mais, nós vamos ter uma pergunta, para contestar a UAD-2, que nós vamos ter um site, e nós vamos ter um site, para não ter uma nota, para que as pessoas se sentem para trás, e se perguntem, se há alguma informação, não se perguntem, se você está balando, se você está pegando o exterior, não tem uma informação correta para a UAD-2. e se não, não tem que adornar-me aí, para assinar aí, o Pueblo Cossol está na altura. e para mim aí, tenei em conta que, a parte de três oradores, que vai diante nós, nós temos ainda, o professor Deutsch, e também o senhor Fer, e também o Dr. Gersblut, de uma linha virtual, para contestar a pergunta na imprensa. Nós estamos mantendo uma base de duas perguntas, porque nós estamos mais jovens, e a imprensa aqui dentro da UAD, mas, naturalmente, está flexível para um de três perguntas. Por favor, tenei em corto, direto, mencionando a quem votasse a sua pergunta, a primeira pergunta, vai para Ricardo Martínez. Bom dia, Ministro Ferredo, amém, Ricardo Martínez, 90.9 FM. Em conexão com a medida, com a terceira escola, está contando para a pré-escolar, e a medida aqui também? Sim, o ministro da UAD-2, nós, dizemos que a UAD-2, muda o que muda a nossa papia ayer. Então, nós tomamos contato com todos os filhos, do sindicato da UAD-2, mas, no momento, o meu colega, na base, está aqui, não está com a pré-escolar, é parte da pré-escolar também. Então, esse aí, nós recebemos um anúncio, mais um curso de dia, e vai para o dia. Minha, duas perguntas. É, em conexão com a UAD-2, com a UAD-2, com a UAD-2, atualmente, e, depois, também começamos a ver com a escola, dia 7 de Januário, poder de Deus. Há tênei cuenta que, o maestro, depois, paga o que está, é dia, não, que há, queda, liber, ou, depois, quando a, não está, não está, suposto, está, liber, de um ano aqui? Boa, a maneira de me explicar, agora, é, que o maestro, não perde um dia. Ok? Em vez de vacância, está, 22 de fevereiro, segundo, então, não, eu vou me ter em tempo, Não, eu vou me ter em tempo. Ok, não perde um dia de vacância, que, não vai ser assim. Obrigado, ministro. Obrigado, ministro. Obrigado, ministro. Obrigado, ministro. Obrigado, ministro. Obrigado, ministro. Obrigado. Obrigado, ministro. 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 com a taxa e outra caminhada. Doutor daqueminha comecei a ser a mais temprano, ou não me será aberto? Sempre a nossa pista começa a ter um balanço, com a gente, com a economia, tem com o DREI, depois de dois anos, não há dois anos, não há mais com um ano e meio, mas a gente tem que buscar outra forma, quando está em balanço com a gente, a gente tem que estar vivos, com a pobreza, problemas com a economia, isso também faz daño na saúde do povo também. Não é assim que a gente luta para uma banda, a economia é para outra banda. A gente tem que conseguir juntos, a gente busca formas para lidar com a situação, mas por lá, ou com por lá, o que não vai mais tanto possível. E se a gente consegue, basta. Agora a gente está falando que o DELTA ainda está bom, nós iniciamos o programa no caminho do evento, não pode ter lugar, mas a gente tem que ser uma boa condição, não é uma boa condição, não é uma boa. A gente não vai vacunar só, para evitar que o outro ainda vira mal, ou seja, quando a gente está dentro do hospital. Então, vamos ver se tem que o efeito, a gente tem que ser bem, o que está bem, o que está dentro do hospital no momento, que o choque está com Vallimonde e o venimento vai até mesmo. Então, essa gente não vai conduzir a longo da subida de contato, já severa ele com o mestre de guardas hospitalizadas. Agora, o micro nasce sua entrada ou está vendo assim, o contato começa a subir. Então, essa gente naturalmente está lastigado, está em dia de festa, está aí indo até preparar uma constante, etc., etc., Mas, de ponto de vista epidemiológico, de saúde pública, sim, ele está avisável para tomar uma medida para poder frenar. Mas eu vou entender que tem outros eixos que estão andando. Essa é a ver de duas perguntas, outra aclaratoria. Doctor, no momento de quarentena, o Dr, não está presente a explicação bem que o Dr estava em contato com outra pessoa. Durante todo o tempo, que há dois anos e pico aqui com o Dr, o Dr está sendo atrapalhado. Primeiro, o Dr estava em contato com o Dr estava em contato com outra pessoa. De lo que eu acho, eu estava em quarentena, eu estava em acordo com o comissamento, quando eu estava em contato com a Covid, há quase dois anos passados. Eu estava em contato com a América, e agora eu estou em contato com a nossa regla, eu estava em quarentena para os quatro dias, o que é mais fácil. Quando eu estava em contato com a nossa regla, eu estava em contato com a minha mensagem e a regla. E isso é que eu estava em contato com a minha mensagem, porque eu estava em contato com o motivo de como eu estava em quarentena. E, por último, eu estava em contato com a minha програмma de barços, otech, o pé, etc. Eu estava em contato com athree. Então, na espera com a minha mensagem, eu estava em contato com a minha mensagem, eissirizar a minha mensagem. Eu estava em contato com oありがとうございます, para amerDuότεro, não pode ser do meio de pose, mas na minha mensagem não era em contato com a minha mensagem. Eu estava me gastando com a minha mensagem, eu estava em contato com a minha mensagem, então não está mal, nada não falta não está bom, não está mal não está mal ninguém te pergunta sempre me perdoa não está contigo ministro é a quantidade de maestros na escola que nós temos aqui no Corso quanto porcentagem pregados se tem uma totalidade de imprimência na escola que é o Corso de um porcentagem de quanto já recebem de idos é informação que nós não tem manejo talvez o Dr. Gerson ou o Dr. Deutz mas é informação que nós não tem manejo não está meu papo vai ouvir o protocolo não está facilita então todos nós instruções como se traz protocolo não está treinando mas nós não vamos subir o veterano de salubridade busque tipo de informação não está seguro que a informação está disponível no momento professor Deutz por favor tem duas coisas que nós temos que atender é informação da privada e não com o Bini o qual se nós está a mira então se nós podemos ver em grandes rasgos depois com a nossa palavra com o Ministério de Enseiança que tem o flow possível para tudo e para o Bini especialmente na SDK walk-in depois de dois horas nós a mira assim que tem bastante e para o Bini que nós a mira que a resposta está bom está bem está bom e o porcentagem não está a mídia e nós não podemos não fazer nada para o Bini privacidade E não é assim que, do que há tantas pessoas que já são mais ouvidas? Não é assim. Mas o que eu quero falar, eu vou falar em departamentos. No momento aqui, se nós não frena a quantidade de contatos, se nós liga em pai, e se tem três segundos, com a equilíbrio, nós estamos aqui atrás. Então, nós começamos a tomar nota de dia. Então, seguro, não é que você está trabalhando em isolamento só, mas você está trabalhando em quarentena, com quatro dias a mais, tanto que você está em isolamento. E sei, tem a tendência de vai afetar a nossa produção do país. Então, o dia 4, nós temos que o stop é de três horas, que eu estou indo, não me pensei com três horas, é um primeiro, está na temporada de Páscoa, são de dois, está na temporada, então, o dia 3, nós temos que invitar. Nós temos que invitar, eu acho, três ou quatro semanas depois, então, nós temos que ir. Isso é o que eu quero dizer. Então, você diz constantemente, naquela última conferência, até a própria própria responsabilidade. É isso que você deve ter mesmo, como policial, que isso não sempre acontece com pessoas, quando eu olho para mim, que as pessoas realmente precisam de regulações, que as pessoas realmente precisam de regulações, que eles precisam de regulações, que eles precisam de regulações, que eles precisam de regulações, segurações na turma e na comunicação, nós todos temos que começar a rinque, tem um problema que nós sim, está guardando a regulações, mas não é para ver isso aí, mas começar a aplicar as regulações para o mês. Então, eu tenho que calcular, no momento em que nós todos começamos a sentir, o que vai passar aqui, o 9 e o 9, o mês, as regulações. No final do ano, o que vai passar a consequência, então, esse aí, nós temos que ensinhar, como o futuro vai ser em português. Então, eu tenho certeza, mas eu tenho certeza, mas eu tenho que pressão, porque nós vamos, em que há um quadro de responsabilidade, para a responsabilidade, de um povo, no momento. Eu tenho uma pergunta sobre o CMC, porque eu entendi, na esta conferência, com eles também, em contato. Qual é o plano, para fazer o suficiente capacidade? Ok, agora nós temos a Holanda aprobada para não ser mais amigas do meu pessoal. Agora nós vamos começar com provavelmente 14 extra. Se está bom, está saindo depois de 10 dias e trazendo a CMC que está contagiando, está sendo bem-vindo no circuito laboral. E se está colocando 15 anos disponível para a luna, depois de 6 anos, está colocando 20 mais. Então, hoje nós vamos começar com a Eflon Universidade, que é uma medicina, onde nós temos uma quantidade de doutores que estão fazendo a lei na universidade, e que estão colocando ela disponível. Então, nós temos 13 anos de comunicação com a CMC que está colocando ela disponível se a CMC está aceitando. Então, nós temos um plano, um plano financeiro. Nós estamos atrás, mas o Ministério da Finanças, então nós estamos trazendo um plano financeiro. Então, nós estamos com a RUPITES e com o empatia que está at цionista, e ter fonte que estamos fazendo com a cúmpelis que está tomando ela, E aí a possibilidade de importação de escolha. que podem implementar, são todas as coisas que estão no momento em pipeline. Então, nós vamos voltar. Obrigado, Sr. Ferpes, você tem uma pergunta? Sr. Oscar Vandam. Sim, obrigado. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta do ministro Van Heidorn. Eu não entendi se é algo privado para os docentes, ou não, mas o ministro tem uma ponta docentes para vacunar. O que é o papel da escola? Não pode aconselhar os docentes para vacunar? É um tópico ou é algo privado para mim? Bom, eu encontro conosco ontem ontem. Eu não pedi a escola, mas pedi o sindicato também. O sindicato também tem uma forma de proteção para os membros. e também tem uma tarefa de motivar os membros para vacunar ou passar o booster shot. Então, mas é uma pessoa que está chegando tanto na escola como o sindicato. Se há uma comunidade aqui, nós temos que querer com o novo ministro, para nós, fora do problema aqui, da pandemia aqui. Nós estamos equivocando. É uma tarefa de cada um de nós da comunidade aqui. Agora, eu vou mirar quando eu não estou compreendendo, eu quero ter problema que eu vou guardar que eu tenho visto no monte de capa. Outro problema é que eu vou guardar que eu tenho que se lavar em sua mão. Mas eu sei que não tem uma prevenção, mas não tem uma garantia. Eu era um sindicato que pedi a minha garantia, mas eu não tenho uma sala com o nosso sindicato, mas eu não posso garantir que eu portar essa sala sem contagiar, mas que eu tenho que estar em monte de capa. Eu tenho uma garantia, mas eu não posso ajudar a prevenir. Eu entendi, mas eu não sei. Eu não sei o que o ministro não está. Não sei se um docent que está de leito no 17 de junio, está vacunado ou não? Eu não sei. Mas eu não sei. Mas o ministro está a prevenir, é uma informação privada de cada um. Então, eu não sei se é para a visa, eu não sei se. Bom, obrigado. Eu tenho uma pergunta para a professora Gestenblout também. Por isso que o ministro está, tem uma oportunidade de que a visa e as sociais, etc., etc., etc. Agora nós estamos no processo de fazer um booster shot, mas na internet você pode ler que em seis lunes nós vamos fazer um outro booster shot, de novo. Nós vamos ler um pouco de variante no mundo, o que é verdade, o que é especulação, o que é simplesmente não verdade. Obrigado. 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 É um booster shot, tem sentido para poder tomar? Sim, tem sentido. Então, a vacuna é a prioridade, então é a booster shot que tem a ver aqui também, a prioridade que essa doença mais proteção para se contagiar, então não se acaba, que é a base, então esse é o modo de booster também, para não virar de mal, para ir ao hospital também, esse é o modo de alcançar. O que não está vendo que o Omicron está com a plama ou pilha, de maneira que nos explica no passado, é isso que você colocou a espera de variante novo, um variante, um vírus, que é a polva, que é a polva, que tem suas espécies na vida e na existência por mais largo tempo que por. E tem mistério de gente, gente é o host mais principal para o vírus, que me diz, se tem uma forma de plama lié, é isso que é variante, que é bem, que é assim, é dominar de um rato de tempo, porque se delta toma over g lié depois de alfa, porque se Omicron tem um rato de tempo toma over de delta, é a plama mais lié, mas no mesmo tempo, é isso que não está combina o vírus para matar nós, e matar nós, e não pode seguir promulgando a maneira que, que me diz, o melhor coisa para o vírus está, é a plama lié, então ele não faz muito mal, então se o resultado, então esse está pintando assim, que o Omicron está, é a plama lié, mas ele não está, se nós roubem malu, esse riba sumesto está um bom coço, antes, se ele porta, um porta, para nós drenta dêem, para ir back, direcção normal, lago nos wac, lago nos wac, pois só não tem, tem datos na más, que tem o drenta, nós, nós tem o drenta, com esse resultado na corção, guarda, que nós temos uma população que tem bastante riesgo, que tem bastante malice crônico, com o drenta, com o drenta, com o risco para não se virar mais malu, lago nos wac, quando espera, pois esse não o resultado, tem mais tanto admissão no hospital, mais severo, que o bode vai jaia, mais tanto admissão, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, de gente que vai infectar o orçamento tanto aí, que é o resultado de mais gente que está dentro do hospital. Também, assim, que gente que está dentro do hospital para algo outro, se vai testar, é chance de ir para o grande que vai ter gente que está positivo também. Não é que tem 30 por motivo de Covid, pero quando tinha uma vez que estava, então tem 30 por outra coisa. Então, assim, também, tem que botar um hospital de droga para o hospital para se isolar, mas gente, tem que reconhecer. Então, agora que booster tem sentido, vacunação tem sentido, então, léganos com Omicron, tem que play out. Um vírus que está bem desarrollado, que está nem over de Omicron, ele o mestre, assim, polo menos, que ele o mestre, plama, mal, e com Omicron ainda, então, necessariamente, sei casi, o que me indico, ele está menos virulente. Minha senhora, professor Deutz, também, que precisa algo. Não, 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 não. é, muito assim, aqui, quando ela é descrevida, estava até promer com Omicron. Que men, na sur de França, promer com Omicron, se estava até algo, mas, ela vira, ela disparceva, esse Omicron, a passar o brilho. Que men, ture, desafio, que tu rena, como se publica, de essa aqui, nota quadra. Sei, mas é importante, mas, um ponto, como eu quero, atrás de lante, também, de quadro, de vacunación, de, muito, não, de 12, de 12 anos, 5, para 12, etc. E, se não está guardando, não, guardando, essa cifra, não, promer, mas, sobre, tur e, companhia, não, agora, que está, basicamente, está, com bom, esse trabalho, e, nossa, siga, e, regla, não, e também, o qual, a RIVM, te, a, quando, nós, se trago, então, esse, está, no momento aqui. Obrigado, professor, seguinte pergunta, ministro Hayer. Minha primeira pergunta para o senhor Deutz. Dr. Deutz, mito ou verdade, escuta na unha emissora local, de unha talk show, que não está bíxada, com uma vacuna, está ponendo o sangueira, para a dica, até o PC, bom porta o dono, está pouco de sangueira. Essa é a zona, mas não tem que Star Wars, lá me pôr assim, Não, absolutamente que não, o qual tem, a vacuna não tem nenhuma complicação com esse, o qual não se atende, logicamente, tem alguma vacuna, que tem alguma complicação, não tem alguma complicação com a grãosbisa, de que, em verdade, tem um problema de que o sangueira está coa, mas esse não está relacionado com a AstraZeneca com o Johnson, não tem nada de ver com o Pfizer, que não tem aquela na corção. Ok, danke. Minha segunda pergunta para o Dr. Gerst, do Dr. Gerst, é uma milha, de lo que, o micro está causando, você está calmando? Com o que teve uma mesa, ou é por largo, não se duram. A senhora, há mais uma pergunta. 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 Há mais uma pergunta. Há mais uma pergunta. A senhora, há mais uma pergunta. Há mais uma pergunta. Há mais uma pergunta. A senhora, há mais uma pergunta. A senhora, há mais uma pergunta. A senhora, há mais uma pergunta. Há mais uma pergunta. Há mais uma pergunta. Há mais uma pergunta? Há mais uma pergunta. 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 Então, na reunião de ontem, está em ponto um palito com a gente de parte do sindicato de um, mas, de 8 escolas com o sindicato, 8 escolas estavam de acordo com nós, não por ser escolas, e outro sindicato também. Então, eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, agora eu quero dizer, agora eu quero pensar, eu quero dizer, é um plano de time-out aqui, mas eu quero dizer, eu quero dizer, eu mando duas proposições para o meu colega no Ministério, para nós decidirmos para nós, então, nós decidimos a proposição, que a escola será 11 semanas, de maneira que está com o desejo do sindicato de um, então, nós estamos com o pensamento de um dia de vacação. Então, eu quero dizer, meu colega me chama, eu quero dizer, eu quero dizer, nós temos dois, três sindicatos, também. O sindicato, então, segundo eu compreendi, meu colega, nós temos de acordo, nós temos que nos entregar o protocolo o mais possível possível. Então, essa é a informação verídica. minha pergunta, também, da sala de ensino, também, do ministro Van Heideor, vacância, dada, com o curso, eu tenho uma boa vacância, mas minha pergunta, O senhor está aqui com a escola, é um montante de cinco. Se você for a docento, não vai ficar menos um custo ou vai dar um bônus. Eu vou dar um bônus para a minha companhia. Não vai dar um bônus para a minha saca de totalidade. Não tem nada, não tem custo. O custo está de maneira sempre. A pergunta é para o Maurílio Nubrega. Eu não sei o que é o processo aqui. O processo está ganando. Naturalmente, não se notava que tinha um bônus para a minha saca de espécie. Agora, o nosso bônus é o projeto. Eu vou dar um bônus para a minha casa, para a minha via de Holanda. Nós temos uma parte de financiamento também. Mas o projeto está seguindo. Não está ficando duro. Eu quero invitar você para a minha estressa ou para seguir uma reunião que vai ter no parlamento. Também nós vai dar uma apresentação. Eu vou dar um projeto de digitalização aqui. Então, o projeto está ganando, mas não é um projeto fácil. Então, tem suas complicações com ele. Então, ele toma seu tempo para nós, para nos ajudar a cobrir as áreas. O nosso básico não é mais tanto o trabalho aqui. Para nós ter uma registração de turma. Registração de turma. O horário não é trabalho na qual a escola está atrás. Então, se eu vou dar um bloco, vou dar um bloco. E parte, não é? Até agora, não se chega. O caminho não se comece a entregar devices. Então, comece a ter um processo para dar uma lista mais de forma digital. Eu vou pensar que uma grande parte da U.R. Grupa estava na Holanda no acabamento de novembro, no começo de dezembro. Também não há diferentes companhias. E, por outro, não há uma companhia que estão assistindo os dispositivos que estão muito na escola. Então, eu espero que tenha uma apresentação que vai ter um estresse do parlamento. Eu vou dar uma informação. Muito obrigado, ministro. Minha última pergunta. Minha última pergunta, já, tem uma pergunta general, passou um coisa curiosa a passar depois da última rueda de prensa, mas se pergunta sobre a introdução de self-test na Corsau. E a ordem indicada em contexto, não me perguntam, não, que não me será terá ainda um manejo para o qual se trata a introdução de self-test na Corsau. Pensei grande e estava também surpreso, agora, a iêra, comecei a tomar nota de ponto na Corsau, não me perguntam, não me perguntam, não me perguntam, não me perguntam, é está fake news, não está mirando aqui, não? Ou tem gente que está vendendo self-test aqui, mas o que está acontecendo aqui, não? Está possível que em dois dias a ver que eu tenho manejo, o que está acontecendo? Sim, obrigado pela pergunta. Para o self-test e a introdução de contas e uso de JKC, não está ganhando via o departamento de inspecção. Minha cidade é senhora aqui, que já está vendendo na Ancaba, local, que o ministro me empresta, toma de inspecção, toma, assim, vermelho, que vai estar, para a importação, para a ser regla. Então, a seguinte, está, para a data, é, com o nosso passo, o uso de self-test, que está, que, como eu tenho que usar, mas também, por algo, uma coisa importante, está, que, se eu vou estar ali positivo, que, quando a vermelho, está, para não, como eu tenho a ser regla, porque o seu teste não tem um teste, como eu tenho que usar, como eu tenho que usar, como eu tenho que usar, não tem um teste oficial, porque, se eu tenho que usar, é, eu tenho que usar. Então, eu não tenho que usar essa altura, mas não tenho que usar, mas, pelo menos, eu tenho que usar, via inspecção, que, como eu tenho, a casa, então, que, talvez, não tem importação, mas... Nós não sabemos disso, mas, eu tenho que usar isso. Mas, pelo menos, eu tenho que usar isso, mas, pelo menos, eu tenho que usar isso. Sim, mas, pelo menos, eu tenho que usar isso, mas, pelo menos, eu tenho que usar isso. Obrigado. Obrigado, Sr. Fer, para a seguinte pergunta, nós vamos para o senhor Ignacio. Sim, eu vou perguntar também para a minha pressa, tem um plano que, se, dado caso, o hospital não vai acordar com o estudante, não, mirando que, em princípio, não tem pagamento, não, para a minha pressa, se mencionar com o estudante e a Avalonha Universidade. Bom, o que eu posso perguntar é que, se não está vindo, não está vindo, se não está vindo, se não está vindo, mas, se não está vindo, 3. Se não, tem uma peticão segura, mas, pelo menos, eu falo, eu falo, eu estou docto aqui, porque não está donando curso de ensaio, não tem alunos, não tem alunos, que passam todo o processo, e, por isso, eu tenho, uma maneira docta, não, professa, não posso perguntar, é adequada, portando uma parte mais, praticando o mestre para nós, claro, porque não tem um conceito seguro básico, essa é a parte mais importante. No momento aqui, o país está em crise. No momento aqui, no momento que o hospital bate bem, nós temos que buscar solução. Então, no momento que nós tratamos de buscar solução, nós planteamos na CMC, e na CMC, em verdade, tem que buscar, tem que tomar decisões, porque nós temos que começar a fazer um ponto de vista, que uma vez que você pode ter uma crise, para que você se bathe bem, não tem mais opções no momento aqui, quando você é parte de uma pessoa, de uma pessoa em personagens, antes de estar em segurança, de um quadro aqui, de IFE, e também, para que você tenha uma visão de Avalon, que você pode ter um trabalho. Eu tenho que começar a fazer um ponto de vista, que não, porque se resultar que uma empresa não quer, então, eu entendo na mente, uma crise sim, e outra não está em baixo, Se a nossa própria crise tem um conhecimento seguro de matéria para calcular o nosso pode aceitar para portar e parte aqui. Espero que torne a alojar como a contesta. Não tem explicação. Não se pode ser em outro departamento ou não se pode ser em outro departamento ou não se pode ser em outro departamento. Se está a dominar a maneira que está a experiência, então se pode ser em outro departamento mais alto. Obrigado, Primeiro. Primeiro, não sei que a seguinte pergunta, mas também o backtalk está o Sr. Ferro, que elaborou um bilanço que vai ter passado. Sr. Ferro? Sim, eu estou a falar com o Sr. Rafael apontou sobre os supermercados. Por exemplo, não tem contato com o MEIO. MEIO está a estipular a quantidade máxima de gente na maioria dos supermercados. Então, mas suplicar MEIO também se o supermercados não tem contato com o supermercado e não tem contato com o supermercado não tem rol e não responsabilidade por causa de controle mas sim também para enforçar a quantidade máxima de gente na supermercada. Bom, não tem uma lista para você também. Obrigado, Sr. Ferro. O Sr. Ferro, a última pergunta, já vai tarde. Sim. Outra pergunta para o Ministro-Presidente. 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 Mas é mais que eu quero convencer. Como é que é que nós chegamos? Nós podemos ir para a base de nós. Nós sabemos que planos que é. É o que nós introducimos como QR Code a funcionar até no momento com o Omicron. Se a sua entrada, então nós não temos medo de introducir o que nós trouxemos. Na primeira feira, a pessoa não avisa a variante de que não vai. Não gosto para mim de dizer mas é a quantidade de contágio que nós temos no momento aqui. De tanto no passado com a Buston. É uma nova aqui. Eu quero ter que ter que ter que para o seguro. Nós herd a humanidade. Ter que ter que ter que ter que ter que ter um pouco mais variante. Eu quero ter que ter que ter que ter que proteger. É isso aí. Está passando no momento. Obrigado, Premier. De forma que nós chegamos na final, eu quero ver a prensa. O problema é que nós nos clausuramos. Eu trabalho um rato para mim. Para nós, Ministros de Ensignas, Ciências, Cultura e Deportes. E acaba finalizando com o nosso primeiro Ministro. Senhor Ministro. Bom, na primeira vez, eu pergunto sobre o divórcio como nós nos vamos ao ano. O divórcio como nós nos vamos ao ano. Se está abrindo esse ano aqui. O colega acaba de me informar isso aí. E, como eu disse, nós estamos vivendo de uma pandemia, um problema mundial, mas também nacional. Então, se nós está querendo cuidar da situação que nós estamos vivendo aqui, nós temos que ter que ter que ter que ter que ter. Nós ter que ter que ter que ter. Com a medida no México, nós ter que ter que ter. Com a medida no México, nós ter que ter que ter. Com a medida no México, nós ter que ter que ter. Nós não ter que ter vencer o problema aqui. É o dever de cada um de nós para ter interesse general e nós nos confortamos. Então, o setor sofre e cada um de nós agora é só um alívio, um outro, eu aguardo, afetar, mas nunca com a mal intenção. Tua intenção traz de medidas na decisão que nós tomamos com a Covid e relacionar com o bem-estar social do país aqui. Então, se nós não mantém isso aí, de maneira uma vista, se que daqui, o novo ministro está solucionando a pandemia aqui, e daqui, nós estamos completamente roubando esse país aqui. Se você, 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 quem é Dogadas e você, você, de comunicação em sua totalidade da semigrana holandês. É o caso aqui, segura, nós temos o copo de visa mensal, tem dado valor, eventualmente, nós temos o empapimento segura. Nós temos o Pueblo do Cossau, 10 dias mais depois, a todo momento, esse é o que eu faço, para o Pueblo do Cossau, a palavra, time out. Está encerrado com nós todos em base, sacrifício. Temos de nós e também afectados. Financiamente, eu pedi a nós para nós aguardar as nossas responsabilidades, nós temos de manter o nosso fé, segura, para o que trata de emoção, vamos dominar isso aqui, e para final, nós não caí de panico. Panico, segura, está pronto, está pronto de pensar, está pronto, está pronto, a nossa reação. Emocionalmente, eu pedi, então, eu sei, eu estou, eu tenho um plano que o governo tem no momento aqui, para nós vamos para o que a variante aqui, com o Omicron, para nós acabar satisfactoriamente para o que nós fazemos. Para o primeiro férias, segura, nós fazemos nosso housework, já, nós começamos a ir a aliviar, assim, nós seguirá, segura, o outro ministério, que o senhor Rafael está pedindo, para nós fazer o país que é pela do Caribe. Obrigado, Premier Pisas, Obrigado também ao ministro Van Heidoren, ao senhor Mariano, ao senhor Fer, e também ao Dr. Deutz, ao professor Deutz, e também ao Dr. Izzy Gersenburg, que está a join-nos para a Via Virtual Awe. Segue a informação aqui, através do Tour e Media, na minha preferida, do Bolsonaro, e vamos nos ver até a próxima ocasião, passem uma boa tarde. Amém. 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 E aí